Obrigado, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, hoje é o dia em que tudo é invertido. E o maior cego é aquele que não quer ver. Efetivamente, o Partido Socialista é ótimo em estudos, em grupos de trabalho, mas em medidas concretas e em sua aplicação no terreno, nada. Nas mais diversas áreas. Nos últimos 30 anos, Sr. Deputado, nos últimos 30 anos, o Partido Socialista governou quase 22. Está a governar há 6 anos. E se esta contestação toda na escola existe, é porque os Srs. têm governado bem, têm aplicado medidas. Olhe, numa coisa tão simples, que é a desburocratização da função do professor, os Srs. prometeram em 2017, prometeram em 2018, prometeram em 2022, prometeram em 2023. Aconteceu alguma coisa? Nada. Rigorosamente nada. É óbvio que obriga o PSD a propor resoluções, propostas de lei, substituindo-se ao Governo, já que não o fazem. e o Srs. vem agora dizer, mas vamos ainda aguardar. Afinal, os Srs. querem aguardar durante quantos anos mais? Os Srs. querem a maioria absoluta, afinal, para quê? Não ouvem nada. Não ouvem nada. Vocês não ouvem? Pois o problema é esse. É que os Srs. não ouvem nada. Os Srs. não ouvem nada. Não ouvem nada. Não ouvem nada. Se atreva, depois de os aprovar, a propor medidas que não foi capaz de negociar por não ter a coragem de o exigir ao Partido Socialista. Obrigado.